Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Com o fim do feriado prolongado de carnaval, o comércio e os bancos voltaram a funcionar. E a movimentação foi intensa nessa quarta-feira de cinzas. Como já era esperado, os bancos estavam lotados. Tem muita gente sim. A senhora chegou a que hora? Eu cheguei, era meio dia. Está saindo quase duas. É porque eu fui logo chamada. As agências abriram ao meio-dia. Na Caixa Econômica Federal, os correntistas correram para pagar as contas. Antes de vir para cá, Elma passou por outros bancos, mas... É desde o Manoa, lotado. No Itaú também, que eu passei e vi que tinha bastante gente. Hoje, além de ser o primeiro dia do mês, depois de quatro dias parados, quinto dia abrindo com horário reduzido, as pessoas que estavam com compromisso para quitar no dia 28, 27, 26, 25, tem que ir hoje para não pagar os juros e as multas. Esse foi um dos motivos do grande movimento nos bancos. Nesta outra agência, na Eduardo Ribeiro, a fila lá dentro também estava grande. Sorte de quem conseguiu resolver tudo no caixa eletrônico sem esperar muito. Se fosse resolver alguma coisa na boca do caixa, aí estava difícil, porque estava lotado. O comércio também começou a funcionar ao meio-dia. Essa imagem aí, da consumidora paquerando um sapato, foi bem comum. Eu vim ao banco e vim dar uma olhada nos sapatos, porque mulher não pode viver sem sapato, né? O problema é que no comércio, nem sempre grande movimentação significa boas vendas. Hoje, por exemplo, muitos consumidores vieram ao centro da cidade. No entanto, poucos entraram nas lojas. O resultado? Boa parte delas passou o dia assim, vazia. Entra, mas só para olhar mesmo e sai. Sem levar nada. Sem levar nada. É, o retorno do feriadão de carnaval para os lojistas não foi dos melhores. E hoje foi lançada a campanha da fraternidade para a igreja católica, uma celebração que marca o início da quaresma. Cerca de 700 fiéis participaram. A celebração foi realizada no Parque do Mindu, zona centro-sul da cidade, e reuniu hoje cerca de 700 fiéis. A campanha já existe há 53 anos. Em 2017, o tema é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A ideia é despertar a consciência da sociedade quando o assunto é meio ambiente. Quanto mais áreas dessa, como o Parque do Mindu, outras áreas verdes da cidade, a comunidade entender a importância de manter e preservar a fauna, os rios, as pessoas, todo mundo só tem a ganhar. A Amazônia é rica em flora e fauna. Segundo o governo federal, a nossa região é a maior reserva de biodiversidade do mundo e tem o maior bioma do Brasil. Ocupa mais de 49% do território nacional. O objetivo da campanha da fraternidade é justamente falar sobre a preservação dessa área que ainda existe na região norte. A campanha da fraternidade toca um tema muito relevante, muito importante, e no tempo da quaresma é uma oportunidade para a gente aprofundar essa temática ecológica. Os católicos fizeram uma caminhada pela natureza do parque, mas claro que além dessa conscientização, a celebração nesta quarta-feira de cinzas representa também o início da quaresma para os fiéis, período em que a igreja já se prepara para a Páscoa. São 40 dias antes da Páscoa. Basicamente é jejum, oração e caridade. E para Maria, a quaresma é um momento de se aproximar ainda mais de Jesus Cristo. São 40 dias de muita oração, penitência, é momento de desprendermos daquilo que nos prende e nos afasta da graça de Deus. Futebol, Nacional e Princesa fizeram um jogo treino na tarde de hoje. A partida vale como preparação para o estadual. Os detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Então, foi isso mesmo. Nacional e Princesa decidiram fazer um jogo treino na tarde dessa quarta-feira de cinzas, aqui no estádio Carlos Amite. O que eles fizeram? Fizeram esse acordo para tentar acertar algumas estratégias de jogo. Os dois times foram eliminados nas competições desse início de ano, o Nacional da Copa Verde e o Princesa da Copa do Brasil. Agora, o detalhe é que esse jogo treino foi fechado para a torcida e também para a imprensa. Segundo os treinadores, eles não querem revelar ainda as estratégias para o campeonato estadual que começa agora em março. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. O Centro de Triagem de Animais Silvestres da Prefeitura continua fechado para a reforma. Agora, só o do Ibama tem recebido animais que precisam de cuidados. E isso preocupa os veterinários. Desde o fim do ano passado, o Centro de Triagem de Animais Silvestres da Prefeitura está fechado. Ele foi alvo de criminosos que entraram, arrombaram salas e levaram 30 animais. Desde então, o CETAS deixou de receber animais resgatados. Com os furtos dos animais e a danificação dos ambientes, nós resolvemos com uma medida preventiva não suspender o serviço de recebimento dessa fauna, encaminhar para os parceiros que podem receber e até o momento que a gente consiga fazer a revitalização do espaço. Estamos buscando recurso financeiro interno para poder fazer a melhoria do ambiente. E para logo, quanto antes, isso vai ser resolvido. Com os CETAS da Prefeitura fechado e o governo do Estado sem estrutura para esse tipo de serviço, resta apenas o do Ibama. Aqui eles recebem animais resgatados, apreendidos ou entregues de forma espontânea. A preocupação é com a capacidade, que não é tão grande para atender todo o Estado. Os animais que estão chegando estão recebendo o atendimento necessário. Hoje nós contamos, além dos técnicos aqui da superintendência, com a colaboração de técnicos de outras instituições e também de autônomos. Aves, macacos recebem tratamento. São acompanhados por especialistas, mas faltam médicos veterinários. Eles só decidem depois se os animais voltam ou não para a natureza. Geralmente leva tempo. Essas aves vão ser soltas na área de Balbina, semana que vem. E, além disso, eles tentam enviar alguns animais para criadouros em outros locais do país. Para a analista ambiental do Ibama, responsável pelos CETAS, o ideal seria se houvesse uma parceria entre os órgãos. Estamos, na verdade, fazendo um diagnóstico atual da situação, visando a elaboração de um acordo de cooperação para mitigar as deficiências que são comuns a todas essas instituições. O Ibama tem hoje cerca de 80 animais em tratamento. Ainda não há previsão para a reabertura dos CETAS da Prefeitura. A gente volta a falar de esporte. O Amazonas, nos últimos anos, tem revelado vários atletas no judô. A última aposta é o jovem Marcelo Campel, de 16 anos, que tem como próximos desafios campeonatos na Europa. E o primeiro já começa amanhã. São mais de 70 medalhas na carreira. E uma fome por vitórias. A última conquistada foi nesta luta no mitin de base SUB 18 disputado em São Paulo. Marcelo venceu o primeiro do ranking do judô no Brasil com um ipon de respeito. O amazonense acabou a competição com a prata e, de quebra, ganhou uma vaga no campeonato europeu de judô. A experiência também vai ser alta. Primeiro para o treinamento que eu vou e depois de estar competindo com atletas de outros países, isso aí vai ser o primeiro mundial. Mas o técnico dele já sabe. Marcelo vai enfrentar adversários mais fortes. O judô europeu é muito forte fisicamente, né? Mas o Marcelinho também está treinado, está preparado fisicamente, tecnicamente, está em bastante evolução. E é uma novidade para ele. Ele vai descobrir o quão forte ele vai estar para essa competição. O judô que treina nesta academia na zona centro-sul de Manaus. Aqui fez um amigo em especial, que o ajuda na preparação. O padrasto de Marcelo, também judoca, acompanha cada treino do enteado. A gente que faz força para poder dar as condições para ele desenvolver o esporte. A expectativa no bom rendimento do garoto é grande. É que todos estão na torcida para que Marcelo volte do velho continente com mais uma medalha para a coleção. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo.